Alunas do curso de Tecnologia Alimentar da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo vão representar Portugal na final europeia do Prémio Ectrofélia. Trata-se da maior competição europeia no âmbito da inovação alimentar e que se realiza em Londres nos dias 21 e 22 deste mês de novembro. Um salame do mar foi o produto apresentado pela equipa que conquistou o júri na final nacional. O salamar é composto por peixe e legumes frescos. O salame do mar é constituído maritariamente por peixe, a cabala e a pescada, cerca de 37% e por legumes, cenoura, cebola, cogumelos, azeitonas. Um produto de sabor fresco e saudável que pode ser servido de diversas maneiras. É consumido fatiado, cobitado, para saladas e é uma refeição rápida, pronto, a consumir. O produto saudável não contém conservantes, é principal. Tem o peixe com injunção à chacrutaria, que é tão tradicional aqui no norte. Tem baixas calorias, é rico em proteína. Contém gordura, gordura dita saudável, rica em ômega 3 por causa da cabala. Pode ser consumido desde crianças a idosos. É uma forma diferente das crianças comerem peixe. Esta é a primeira vez que o Politécnico de Viana do Castelo participa neste concurso e é também a primeira vez que Portugal se faz representar nesta competição. As expectativas são muitas e a equipa espera alcançar um lugar no pódio. Vamos fazer tudo para ganhar, estamos a trabalhar para isso, diariamente, só que também não podemos desvalorizar os outros concorrentes. Temos de ir com os pés bem assentos na terra, não é? E fazer o melhor que sabemos e o melhor que conseguimos. E depois vamos ver os resultados. O salamar é um salame do mar, uma alternativa saudável à chocotaria portuguesa, constituído por peixe capturado nas águas frias do Atlântico e por legumes frescos. É este o projeto do Politécnico de Viana do Castelo que vai a concurso nos dias 21 e 22 de novembro em Londres.